eu não achei alguma coisa sobre esse medidor se repara que o painel que tem anteparos fluorescentes e aqui você repara tem uma lente e tem um espelho fixo fixo tá vendo aqui e aqui tem a lâmpada aqui tem uma espécie de grelha de grade e tem aqui os espelhos do medidor aqui ó bom então as setas mostram o caminho da luz esse dispositivo aqui ó é o galvanômetro convencional aqui basta a gente aqui basta botar uma agulha aqui ó é o galvanômetro convencional é uma bobinazinha móvel só que a bobinazinha móvel ela tá agarrada espelhinhos tem um espelho fixo espelho móvel uma lente que foca uma lâmpada o projeto a luz no painel sensacional 1980 1980 que tal a boa noite e aí e aí e aí e aí e aí